Poli e Anny, Anny, Poli, Poli e Anny, chegaram até combinando né, uma vai falar sobre vacinação, drives e outra ginásios, vacinação é com elas, combinando em pé, Anny é contigo primeiro Anny. Oi Erli, boa tarde né, vou falar agora, só me chamaram agora, 12 e 12, boa tarde para você que está acompanhando o povo na TV, vamos falar de vacinação, começando aqui do Santuário Mãe Rainha no bairro do Bessa. Gente, só um recado rapidinho, você precisa todos os dias, no final do dia, início da noite, acompanhar o nosso tambal da gente noite, acessar o nosso portal T5 ou as redes sociais da prefeitura. Erli, eu vi aqui muita gente que veio em busca de uma segunda dose nesse ponto, que hoje mudou tá gente, todos os dias a prefeitura reelabora o cronograma da vacinação. E ontem era uma vacina que estava sendo aplicada aqui, hoje já é outro tipo de vacina que tá sendo aplicada aqui, então muita gente já achando que era, veio direto pra cá e aí acabou dando a viagem perdida. Então vou passar aqui rapidinho a informação completa pra você hoje, pra João Pessoa. João Pessoa hoje vacina a partir dos 15 anos sem comorbidade, se for 12 anos com comorbidade ou alguma deficiência, segunda dose de todas as vacinas e terceira dose pra 63 mais, trabalhadores da saúde ou também pra pessoas que são imunossuprimidas. Atenção, público da primeira dose, público da segunda dose, Pfizer ou da terceira dose, você vai ter que ir para o Mangabeira Shopping, tá? Ontem era aqui, hoje aqui é AstraZeneca, tá bom? Então no Santuário Mãe Rainha hoje é AstraZeneca, se você vai tomar Pfizer, terceira dose ou trabalhador da saúde ou segunda dose ou primeira dose, no caso dos adolescentes, Mangabeira Shopping até 5 horas da tarde. Inclusive hoje a Prefeitura ampliou aí os horários de atendimento, porque ontem deu um princípiozinho de confusão, tinha pouco ponto, pessoal foi se imunizar, ficou na fila, muita gente desistiu. Até nossa apresentadora Fernandinha Albuquerque tentou tomar a segunda dose ontem, não conseguiu, era muita gente. Hoje já foi diferente, ela conseguiu, porque a Prefeitura colocou vários ginásios, inclusive também com horários ampliados, pra que todo mundo pudesse finalmente completar o esquema vacinal, tá bom? Lembrando, tá minha gente, o único ponto que já fechou foi o ponto da Coronavac, que funcionou até 12 horas no ginásio do Liceu. Aliás, esse é o único ponto fixo, né, que tem sido mantido pela Prefeitura. Os demais pontos podem sofrer alteração, por isso, antes de ir procurar uma vacina, um ponto de vacina, entre no portal T5, veja a lista pra você não dar a viagem perdida, como eu vi aqui, tá bom? E os ginásios hoje vão funcionar também até as 5 horas da tarde. Lembrando que este ponto onde eu tô, Drive Mãe Rainha, vai funcionar até 7 da noite, vai ficar um tempinho a mais. E aqui é ponto de D2, AstraZeneca. Tem Drive Mãe funcionando pra AstraZeneca também até 7 da noite, lá na UFPB e no Unipê, se for mais perto pra você, tá bom? Então vamos lá pra um ginásio, né, já que eu falei que hoje a Prefeitura ampliou os pontos, ampliou os horários. E como é que tá a movimentação no ginásio? Aqui no Drive tá muito tranquila, vem o carro rapidinho, vacina, já vai embora. Mas Poliana Sorrentino, que você viu que Erli falou aí no comecinho que eu estou praticamente gêmea com ela, então ela está gêmea também na informação. Poliana Sorrentino está num ginásio aqui da capital e vai trazer pra gente a movimentação e completar a informação de vacina.